O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as cinco aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o professor Rachid Silva e vamos hoje com a aula de guarda compartilhada. Falando do direito de família, falando das atualidades em direito de família. Como eu disse, a família é uma redundância, a gente dizer, de atualidades, porque a família muda todos os dias. É uma transformação constante. No entanto, nós temos assuntos que são polêmicos. Vez por outra, trazemos a baila aí, assuntos que são levados ao judiciário, mesmo após a promulgação de leis que visam a sua disciplina, o seu reglamento, eles vêm sendo constantemente aprimorados, tendo em vista que a sociedade exige essas mudanças. E não foi diferente com a guarda, a guarda de filhos menores no Brasil. Só para a gente poder ter um entendimento, historicamente, a gente vai entender que a guarda, ela compreende os elementos da custódia, que é a guarda em si, o domínio sobre os menores. Ela envolve o controle, que é a parte que você tem de exercício do poder familiar, dos pais, dos genitores, com relação aos rumos dessa criança, desse adolescente. E tem a questão dos cuidados, os mais diversos cuidados, desde o nascimento da criança, ou mesmo antes do seu nascimento, na vida intrauterina, até chegar à fase adulta. Essa guarda, então, assim, composta por esses elementos que induzem a que tanto pais quanto mães devam trabalhar pelo melhor interesse dos menores, dos filhos, adolescentes ou crianças, fazendo-os chegar à fase adulta em plenitude, faz com que a lei vá disciplinando ao longo do tempo essa conduta desses pais, desses genitores, para com esses menores. A gente voltando lá atrás na legislação que tínhamos, antes da própria Carta Magna atual, antes da Constituição da República de 88, nós tínhamos uma visão muito estereotipada da figura paterna como sendo uma figura provedora, uma figura que estava mais ligada ao produtor da casa, aquele que buscava remuneração, e a mãe era mais relegada à figura da mulher, que era dona de casa, que era mãe, que acabava fazendo todos os afazeres domésticos e estava mais ou menos a ela destinada à conservação dessa guarda e cuidado dos filhos, porque o pai estava fora buscando a fonte de sustento da família. Isso foi, assim, uma visão colocada dentro do nosso direito, desde a nossa existência como nação, como país, e trazida até pouco tempo atrás. A visão que tínhamos de um Código Civil de 1916, a Lei 3071 de 16, muito bem elaborada para a sua época, mas que, com seus 87 anos de vigência, chegou em 2002, já estava completamente fora do nosso padrão social e, portanto, já não regia adequadamente essas relações. Logo depois desse Código 16, tivemos uma série de legislações que foram sendo incorporadas, e a gente chama de legislação infraconstitucional como se fosse um espelho de um modelo da Constituição decorrendo para suprir necessidades mais imediatas. E tivemos a questão da guarda colocada no Código Civil em um tempo em que a mulher era considerada assim, como a dona de casa, como a mãe, e os filhos nem apareciam muito tratados na legislação brasileira. Entretanto, depois da Constituição de 88, quando nós entendemos de colocar, através dos nossos constituintes, a Constituição, inclusive apelidada de Constituição Cidadã ou Cidadão, colocando o homem no centro do objeto do trabalho, principalmente do direito civil, que é essa nossa legislação que hoje faz a ordenação das pessoas, as relações entre as pessoas e pessoas e coisas, nós colocamos também a família como um ponto básico da sociedade. O artigo 226, caput da Constituição, relata que a família é a base da sociedade e tem a proteção especial do Estado. E essa proteção, naturalmente, deve partir da própria família. Começa-se em casa, a destinação que a Constituição faz dos direitos e deveres dos pais para com seus filhos, traduz-se no chamado poder familiar. Aquele Código Antigo, de 16, trazia a expressão pátrio poder, referindo-se especificamente a um poder exercido pelo pater familie, o pai de família. A figura do chamado bônus pater familie, ou bom pai de família, era aquele que mantinha a casa suprida dos víveres, dos alimentos, das condições materiais de sobrevivência, e a família era conduzida na casa pela chamada rainha do lar. A mãe, a mulher, era aquela que estava em casa para ser esposa, mãe, mulher, e fazia todas as prendas domésticas, e assim nós tínhamos uma família harmoniosa. Entretanto, com o passar do tempo em todo o mundo, assistimos às evoluções sociais, de modo que as mulheres deixaram simplesmente o fogão, deixaram a cozinha, deixaram as prendas domésticas para se lançarem, como de direito, às mais diversas carreiras profissionais, saindo da casa e indo também para as empresas, indo para todos os órgãos públicos, indo para a direção de grandes instituições, governando estados, municípios, e hoje, inclusive, dirigindo o país. Vejam que essa mudança faz com que, em pouco mais de três décadas, nós saíssemos de um plantão jurídico totalmente machista, impregnado da cultura de que o homem era o centro do poder financeiro e material da família, inclusive tratado pela Receita Federal, pela nossa legislação tributária, como sendo chamado cabeça de casal. Há um tempo atrás, a mulher não tinha sequer o CPF. O cadastro de pessoa física, ele era do marido, e a mulher usava o CPF do marido. Essas mudanças graves, drásticas e benéficas, naturalmente, fizeram com que a família hoje seja encontrada, formada pelos dois, marido e mulher, e mais recentemente, pessoas de mesmo sexo formando família, com a intenção de efetivamente levar a contento até a fase adulta, esses menores postos da sua responsabilidade. Primeiramente, pelo criador, quando nós temos aí a natural reprodução humana, ou através de outras origens, como assim trata o Código Civil de hoje, fazendo com que as pessoas possam se tornar pais e mães, através dos atos de adoção, através da legislação civil, que nós temos a possibilidade dessas origens, outras da própria filiação. Muito bem, para encontrar a guarda dentro do nosso ordenamento jurídico, agasalhada de poderes familiares suficientes a salvaguardar o melhor interesse da criança e do adolescente, digamos, para salvaguardar o princípio constitucional da proteção integral, assim previsto no artigo 5º, caput, da Constituição, quando diz que o direito à vida é garantia, mesmo da criança, desde a vida intrauterina, ou seja, o nascituro, aquele que sequer nasceu, ou já tem esses direitos garantidos, nós trazemos até a fase adulta, que essa responsabilização primeira é otorgada e exigida pela Constituição Federal dos pais dessas crianças, que depois vão se tornar adolescentes, e chega então até a vida adulta. E para fazer essa responsabilização, nós temos a guarda hoje melhor definida na nossa legislação. No Código Civil de 16, dizia, nós tínhamos uma preferência natural pela guardiã-mãe, aquela que tinha nas suas mãos de verdade, pela cultura local, pela cultura social que vivemos, todos os direitos, deveres que os pais deveriam tê-lo em conjuntamente, estavam nas mãos das mães. Exceto aquele direito, talvez, da custódia, que otorgava ao pai aquele quase direito de propriedade sobre os filhos e até de destinar-lhes, aí, com relação a questões profissionais, a questões de vocações, que eram colocadas na decisão do pater-famíliae, o pai de família. Hoje, assistimos a um Código de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, já completamente revestido da nova cultura constitucional da igualdade entre homens e mulheres. Os pais e as mães têm consigo o poder familiar. A antiga expressão, patro-poder, transformou-se em poder familiar. Com essa transformação do patro-poder em poder familiar, o que nós assistimos foi a edição, a reedição desses valores da paternidade e maternidade, fruto daquilo que a sociedade já vinha experimentando e dizendo para o legislador. Olha, nós, mulheres, não somos mais somente mães babás, empregadas, nós também somos diretoras de grandes grupos, somos mulheres profissionais, somos médicas, advogadas, professoras, engenheiras, enfim, inúmeras profissões exercidas pelos homens, que antigamente não eram de acesso às mulheres, passaram a ser cotidiano e, assim, a mulher já não podia mais estar em casa, tão somente por conta dos afazeres domésticos. E, naturalmente, que esses estudos que nós temos hoje no Brasil foram alicerçados em inúmeros estudos de culturas muito mais antigas do que as nossas. A cultura europeia demonstra, inclusive, nos vários casos, inclusive judicialmente tratados, que trazem a realidade de que a mulher, uma vez indo para o mercado de trabalho, se lançando a equiparação profissional com os homens, deixa os cuidados não só de outras pessoas, profissionais e até mesmo escolas, mas, principalmente, passa a dividir essas obrigações com os maridos ou com seus companheiros, de modo a fazer uma hegemonia no tratamento dos cuidados com os filhos menores. A guarda, então, assim dividida em cuidados, controles e custódia, ela passa a ser exercida simultaneamente pelos dois genitores. E, para isso, ambos, já que trabalham fora da casa, devem buscar não só o sustento, como também devem cuidar das crianças, dos adolescentes, levá-los à fase adulta em garantia de que serão bons cidadãos bem formados, não só materialmente, educacionalmente, mas também, principalmente, na formação psicológica e moral, social. Formar bom cidadão significa atribuir e repassar valores. Para isso, essa família, que é a base da sociedade, vai contar com o ordenamento jurídico que disciplina essas questões, quando não há consenso entre um e outro, principalmente nos casos de dissoluções das entidades familiares. Bem, é verdade que, quando a família não se compõe diretamente por um núcleo de moradia comum, quando o marido não vive com a mulher ou quando o casal, composto por pessoas até do mesmo sexo, hoje em dia, e que tenham filhos menores, não faz mais um conjunto único de moradia, de residência e convivência diária. Essas questões vão ser mais colocadas em evidência. Assim, nas rupturas conjugais, nas dissoluções de união estável, soluções de casamento, a figura da guarda sempre foi e continua sendo uma polêmica, quando se entende que o filho não pode ser dividido à espada, como um dia pretendeu Salomão ilustrar para aquelas mães que discutiam no célebre caso, que a proposta de ter um filho e querer dividi-lo, não existe. Então, o filho não pode ter não só a sua divisão física, mas também a divisão da sua vida, do seu cotidiano. Ele precisa conviver com ambos os genitores e mais, com todo o tronco de ascendência paterna e materna. Para isso, a lei vai estipular formalidades que deverão ser observadas, se não houver esse consenso. E mesmo que haja esse consenso, deverá ser investigado se esse consenso, a vida entre pai e mãe, se ele representa o melhor interesse da criança ou do adolescente. Esse princípio é constitucional, o princípio da proteção integral, ele está esculpido na Constituição da República. O artigo 227 da Constituição faz a referência ao artigo 5º, explicitando que essa convivência familiar deve ser garantida com prioridade de interesse. Então, judicialmente falando, em havendo uma discussão, uma disputa que seja pela guarda, nós deveremos estar atentos às formas de estipulá-la. E assim foi que, depois da Constituição da República, nós temos um novo mecanismo de tratamento de guarda de filhos menores. Lembrando na lei do divórcio, lei 6.515, de 1977, nós tínhamos uma nítida preferência do legislador pela guarda atribuída à mãe, no artigo 10 daquela lei. Nós tínhamos, então, que, não havendo consenso entre os pais, a guarda seria deferida à mãe. Já hoje, nós temos a guarda atribuída a quem revele as melhores condições para exercê-la, tendo por base o melhor interesse da criança. Notemos que a Constituição, quando fala nesse princípio da proteção integral ao menor, a criança e o adolescente, ela deixa para que a legislação infraconstitucional faça a regulamentação, a forma dessa proteção integral. E essa forma virá pelo Código Civil, que é a lei ordinária, ou a lei geral. Também ainda temos a figura do Estatuto da Criança e Adolescente. A Lei 8.069, de 1990, não pode ser deixada de lado, porque é um Estatuto da Criança e Adolescente que revela, efetivamente, um dos melhores e mais avançados sistemas de proteção menorista do mundo. Uma legislação bastante calçada na cultura europeia, da Suíça, da Alemanha, vindo com argumentos que efetivamente funcionam em redor de todo o mundo. No Brasil, entretanto, a nossa regulamentação direta vem do Código Civil Brasileiro. O Código que, sendo editado e entrando em vigência em 11 de janeiro de 2003, a Lei 10.406, de 2002, já sofreu inúmeras mudanças exatamente nesse mistério da guarda, porque nós trouxemos também, importando do direito europeu, principalmente dessa legislação comparada, nós trouxemos institutos novos, como, por exemplo, a guarda compartilhada. Até então, nós tínhamos a guarda sendo tratada apenas unilateralmente. Um dos dois genitores tinha a guarda do filho. E essa guarda unilateral, assim fixada, naquele momento em que tínhamos uma cisão familiar, uma separação, um divórcio, uma ruptura da união estável, relegava ao outro a tão só figura do visitante. E essa figura do visitante, em situações precárias à época, levaram, inclusive, à criação de vários movimentos e até associações, Brasil afora, exigindo o direito dos pais, notadamente os homens, de serem pais não só nos fins de semana, de serem pais não só no momento de uma visita, mas de poderem exercer efetivamente a paternidade na sua completude, tendo os filhos consigo, recebendo e dando afeto, transmitindo experiências de vida, cuidando e zelando para que os cuidados com os filhos sejam efetivamente exercidos, enfim, sendo pai de verdade. E, para isso, essas comunidades, esses movimentos inspiraram o legislador a trazer, a importar o Instituto da Guarda Compartilhada. Uma novidade que, quando chega ao Brasil, mal interpretada, talvez, teria sido usada, num primeiro momento, como uma forma de alternância de guarda, em que o filho acabava sendo, ou tendo dividido o seu tempo, num primeiro momento, entre os dois genitores. Isso não funcionou e não funcionaria. É a chamada guarda alternada, que está repudiada no nosso compêndio civil, nosso Código Civil, porque hoje já temos não só a previsão da Constituição Federal, do Código Civil, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, demonstrando que os filhos é que precisam ser o centro da atenção dos pais. Eles é que demandam o primeiro cuidado de proteção, e não simplesmente atender às vontades ou à demanda dos pais. Esse melhor interesse da criança, do adolescente, é a prevalência, e é a partir dele que o juiz vai fixar aquilo que seja melhor para essa convivência. Naturalmente, que quando falamos em guarda alternada, e no início do Instituto da Guarda Compartilhada houve muita confusão, hoje já está dirimido. A criança não tem que ficar pulando de uma casa para outra. A criança deverá ter uma casa de referência. Isso que entra para o direito é a psicologia, que vai demonstrar que essa referência em termos de habitar, de lugar de morada, de lugar de ambiência familiar, vai fazer toda a diferença na formação psicológica e social da criança e do adolescente, sem, naturalmente, evitar ou impedir o convívio pleno com o outro genitor, com o outro pai. Óbvio que em situações de férias, períodos prolongados em fins de semanas de feriados, essas crianças e adolescentes terão maior convivência com o outro genitor, independente de ser o guardião, em situações anômalas, situações de férias, de passeios, ou mesmo de ir para a casa do outro genitor e lá permanecer por um período maior. Mas são situações daquela vacância, daquela ausência de rotina. Durante a rotina da criança, e note bem, durante a rotina de criança, falamos aqui a criança e o adolescente, tem toda uma rotina escolar que deve ser cumprida, e nós sabemos que hoje em dia as exigências são cada vez maiores, a rotina escolar hoje demanda muito tempo, não só o tempo de escola, mas o tempo das atividades escolares feitas em casa, com acompanhamento, e incluem visitas a outros órgãos, a parques, excursões, isso tudo envolvido na rotina do dia a dia, faz com que o filho tenha uma normalidade na sua condução de rotinas. E a mãe ou o pai que tem essa guarda, fica responsável diretamente por exercício dessas rotinas. Entretanto, com a guarda compartilhada, surge a possibilidade de, mesmo mantendo-se a moradia com um só dos genitores, nós temos todas essas outras atividades sendo desenvolvidas com a participação do outro genitor. E elas podem se dar das mais variadas formas. Acompanhando diariamente a lição de casa, levando ou buscando na escola, fazendo um acompanhamento de uma atividade recreativa, esportiva, social, de modo que a criança ou o adolescente tenha sempre a presença do pai ou da mãe, não guardião, na sua vida. Quando elencamos a guarda compartilhada como sendo uma solução para os problemas com relação à criação e educação dos filhos, temos que ter em mente que as leis que vieram após o Código Civil de 2002, vieram para fazer modificações pontuais. E essas modificações, que são interessantes de serem observadas, elas vieram, como disse antes, não só do movimento legislativo direto, mas de ouvir as ruas, de ouvir as pessoas que se manifestam também através das ações judiciais. Quando as ações eram colocadas à judiciária para análise da chamada guarda alternada, e assim essa foi extirpada, dizimada no nosso ordenamento, nós vimos que era a guarda unilateral permeada de uma vontade de visão do tempo da criança. Isso não poderia funcionar como falamos, e então os senhores juízes começaram a decidir de maneira diferente. Vamos analisar a pergunta do nosso colega. Eu gostaria de saber quais são as possibilidades de guarda de menor que estão previstas no ordenamento jurídico. Bom, muito bem. A guarda tem suas modalidades hoje previstas no nosso ordenamento, como sendo a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. Somente essas duas formas de guarda. Nós temos que a figura do pai, a figura da mãe, poderão, em último caso, até serem substituídas por outras pessoas que guardem melhores condições para o exercício. Essas duas modalidades, elas vêm elencadas no artigo 1583 do Código Civil, no caput, e diz que ela poderá ser promovida a pedido das partes, aqueles que litigam pela guarda do filho, ou mesmo de ofício pelo juiz, quando concluir que o melhor para o caso seja a guarda compartilhada. Nós vamos tratar dessas duas modalidades, elencando formas diretas de tratamento e prevendo, inclusive, possibilidade de punição para o caso de descumprimento. No artigo 1583, então, nós temos a previsão dessas modalidades e resta, então, a interpretação de como é exercida essa guarda. O fato de ser unilateral não induz a pensar que somente aquele diretor que detenha a guarda possa fazer uso das prerrogativas de pai ou de mãe. Não é isso que pretende a lei. Pelo contrário, mesmo na guarda unilateral, deseja-se que o melhor interesse da criança e do adolescente seja contemplado. E isso através de quê? Através da observação da principiologia do artigo 227 do Código Civil da ampla convivência familiar. Ora, deter a guarda, como eu disse antes, formada pela custódia, pelo controle e pelos cuidados, significa, num primeiro momento, ser o responsável direto pela condução desses três elementos. Ainda que, para tanto, você, guardião, dependa da ajuda do outro genitor, já que, sendo você o guardião, está na sua responsabilidade direta a condução desse exercício da paternidade e da maternidade. Então, ter a guarda compartilhada é um avanço em relação ao entendimento das pessoas. Ter a guarda unilateral pode ser preciso por vários motivos. No caso dos casais que já se separaram ou que mesmo nunca moraram juntos, nunca foram casados, nunca viveram em união estável, nós temos que esse filho não poderá, às vezes, conviver diuturnamente com o outro genitor em virtude de residirem em cidades diferentes e distantes. É um impedimento a uma convivência diária fisicamente, ainda que se falem por telefone, ainda que usem as formas hoje eletrônicas de comunicação, até por imagens, mas não tem a possibilidade da convivência diária. Outros fatores poderão contribuir para que a guarda fixada seja unilateral. A questão da dinâmica da rotina profissional de um dos genitores, aqueles que têm atividades que exigem a constante movimentação, deslocamento, viagens, ou mesmo atividades que guardem certa periculosidade, que não haja a possibilidade de o genitor ou a genitora permanecer por todo o tempo em que o filho estaria em casa na companhia desse filho, também as questões ligadas à administração familiar e até as finanças interferem na possibilidade da fixação da guarda unilateral ou compartilhada, não querendo isso traduzir que a ausência ou diminuição de capacidade financeira seja fator para desmerecer o guardião enquanto guardião. Não, é que às vezes por impotência dos próprios pais, os genitores, de remunerarem pessoas para estarem na companhia do filho, empregados, babás, motoristas, pessoas para estarem por conta das atividades do filho numa possível vacância sua, numa ausência, vá destinar o filho a uma guarda unilateral. Por fim, essa guarda unilateral também, é óbvio, poderá ficar assim fixada quando o outro genitor for verificada com relação a ele a incapacidade do exercício da guarda na sua plenitude. Ele será, terá seu direito de visita, que poderá ser um direito até acompanhado, monitorado, mas principalmente um direito de visitas que permita a convivência, mas sem ter todo o tempo a criança sob seu cuidado. Em alguns casos, esse direito de visita poderá ser suprimido ou revisto, ou mesmo determinado que seja a visita acompanhada por profissionais do serviço psicossocial forense, psicólogos e assistentes sociais. Aliás, nessa carreira, nós temos que entender que as carreiras judiciais misturam. Hoje, nós temos o juiz contando com a ajuda de equipes multidisciplinares, onde psicólogos, assistentes sociais serão ouvidos em todas as ações que demandam-se com guarda, em que não houver consenso por parte dos pais, dos genitores, para que se decida qual deles represente esse melhor interesse. Isso vai dar ao juiz uma segurança de definir que a convivência com ambos os genitores se dê, mas de uma maneira regular com relação ao filho. A vida da criança e do adolescente, ela prescinde de ambiente de tranquilidade para que ela possa desenvolver sadiamente. O fator psicológico interfere diretamente na questão da criação e na educação. A formação desse novo cidadão vai depender de a criança ou adolescente chegar à fase adulta gozando de prerrogativas de existência e de qualidade de vida. Para tanto, o juiz vai determinar que a guarda ficará com um ou com o outro dependendo das melhores condições observadas e para chegar a esse resultado muitas vezes um laudo, um estudo psicossocial é feito para apontar para o juiz as melhores condições. A lei 12.398 trouxe uma mudança importante para o Código Civil no artigo 1583 quando traz a possibilidade de ampliação de visitas inclusive para os avós. Essa é uma novidade que vem já desde a lei 12.010 que é de 2010 de 2009 perdão lei 12.010 de 2009 que faz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente que é de 1990. Isso porque o artigo 227 da Constituição prevê que para exercício da convivência plena o conceito de família foi aumentado a família não se restringe naturalmente ao pai a mãe ao filho os parentes familiares como bem escrito no artigo 1591 e seguintes do Código Civil Brasileiro o parentesco na linha reta ele é infinito as descendências não se terminam e na linha colateral assim chamado aqueles parentes que estão na nossa linha lateral de parentesco eles terminam hoje no quarto grau é o que está esculpido hoje no artigo 1591 do Código Civil ora se até o meu primo é meu parente filho do meu tio nós temos que essa ampla convivência familiar deverá ser preservada na sua plenitude eu preciso conviver com meu pai com o pai do meu pai que é meu avô com os irmãos do meu pai que são meus tios e com os filhos dos meus tios que são meus primos para que eu tenha então convivência ampla com ambos os troncos das famílias das quais eu descendo para isso ser preservado a lei 12.398 que é de 2011 fez uma inovação ampliando e colocando a figura dos avós também na qualidade de prioritários para o exercício da visita aos netos naturalmente isso em virtude de muito cerceamento desse direito quando se o pai era impedido de ter o filho consigo ou a mãe ou mesmo se este não exercia o seu direito de ter o filho consigo acabava toda a família paterna sendo penalizada ou pior ainda o menor sendo penalizado por ter ceifado o direito de convivência com a sua família paterna ou materna assim com a estipulação dessa obrigatoriedade de também os avós serem considerados para efeito das visitas hoje nós temos a possibilidade inclusive a legitimidade necessária da lei para exercer no interesse de agir também os avós buscarem esse direito independentemente da vontade dos pais caso lhe seja negado o acesso aos netos eles também podem pedir ao juiz que fixe esse direito de visita em função dos avós antes da lei 12.398 a lei 11.698 que é de 2008 fez incursões da guarda compartilhada para trazer ao código civil no artigo 1533 a guarda compartilhada como eu disse importada de legislação estrangeira o instituto da guarda compartilhada então traz que e essa conceituação está no artigo 1583 a guarda compartilhada significa o exercício do poder familiar por ambos os genitores simultaneamente dentro das suas condições sempre observado o melhor interesse da criança do adolescente assim nós temos que observadas essas condições para tratar a guarda compartilhada o juiz deverá observar sob o enfoque do melhor interesse da criança do adolescente as condições de ambos os pais para ter esse acesso que pode ser como eu disse estipulado a pedido das próprias partes ou decidido por critério do juiz o que fica hoje na polêmica muitas das vezes é se a guarda compartilhada seria obrigatória se o juiz ou se a guarda alternada desculpe a guarda unilateral seria obrigatória se o juiz pode a pedido das partes fixar a guarda compartilhada se também pode haver mudança nessa guarda compartilhada em função de mudança de fatores então todo esse dilema será dirimido a partir do estudo que seja feito se não pelas próprias partes apresentado um acordo ao senhor juiz será feito então um estudo chamado laudo psicossocial onde as melhores condições serão pensadas a guarda compartilhada passa a ser sem dúvida nenhuma o modelo de guarda preferencial da lei quando nós fazemos a opção pela guarda compartilhada o juiz está dando aos pais um amplo exercício do poder familiar simultaneamente não que ele não exista por conta da guarda unilateral na guarda unilateral é bem verdade residindo com um dos pais e fazendo a mantença dessa guarda diuturnamente e recebendo apenas a visita dos pais em casos ocasionais essa criança terá uma melhor dinâmica com aquele que é seu guardião mas sem ter um pedido ou convivência com outro genitor mas efetivamente o poder familiar continua a subsistir em ambos os casos mesmo quando não está na guarda do filho mesmo quando ele é um pai visitante ele mantém todos os direitos e deveres que o poder familiar lhe incumbe entretanto com a guarda compartilhada ele passa a ter essas prerrogativas em simultânea ocorrência com o pai guardião ou com a mãe guardião e essa ocorrência faz com que haja uma melhora na convivência familiar a despeito de às vezes o relacionamento entre marido e mulher companheira e companheira está rescindido esse relacionamento de pais e filhos continua a existir muito bem vamos ouvir mais uma pergunta eu gostaria de saber se o instituto da guarda compartilhada implica diretamente na fixação ou alteração dos alimentos ao filho menor pois é muitas vezes nós temos que a guarda é utilizada por uma das partes ou até por ambas como mecanismo de refração de outros direitos e deveres as pessoas são levadas muitas vezes os leigos a entenderem que a fixação da guarda provoca diretamente uma divisão da questão das obrigações principalmente a questão alimentar ora se o juiz vai fixar a guarda compartilhada eu vou ter meu filho pela metade do período no mês então eu tenho que pagar metade da pensão já que a outra metade incumbe ao outro genitor a mãe no caso e assim não é porque na verdade são institutos completamente diferenciados a guarda como nós falamos ela implica o tratamento que deve ser dado para o exercício do poder familiar conjuntamente por ambos os pais isso implica efetivamente criar educar alimentar e levar a idade adulta em segurança esses filhos menores entretanto a guarda compartilhada não se destina a fazer o regramento dos alimentos os alimentos são regrados e continuam sendo regrados pelo antigo binômio chamado necessidade e possibilidade hoje já articulado pela proporcionalidade entre um e outro e nós entendemos que para tanto o juiz vai se abster da questão da guarda no primeiro momento em algum lugar essa criança vai viver se na casa do pai ou se na casa da mãe nós não sabemos numa casa especificamente ela vai ter os cuidados que deve ter durante todo o tempo do pai e da mãe já os alimentos serão previstos de acordo com a necessidade que esse filho menor tenha e a possibilidade que o genitor ou a genitora tenha para poder fazer o pagamento dessa pensão vale dizer o dinheiro só troca de mãos se existe um valor a ser destinado às despesas do menor esse valor será destinado conforme o melhor interesse desse menor se ele reside com a mãe e tem uma guarda compartilhada estipulada não é porque ele vai passar mais dias na casa do pai ou porque ele vai viajar no final de semana com o pai que o pai vai deixar de pagar a pensão os alimentos em princípio eles são fixados conforme rigorosa fórmula de análise entre essas necessidades dele que recebe e das possibilidades de quem paga isso para a sua rotina durante o mês se os momentos de lazer serão custeados pelo pai então que se preveja mesmo lá na ação de alimentos que essas obrigações serão pagas in natura ou seja ao natural pela própria prestação da coisa como pode acontecer com a escola o pai pode assumir o compromisso de pagar diretamente a mensalidade escolar pode pagar o judô pode pagar o futebol mas ele não pode se eximir do pagamento de alimentos ou vê-los diminuídos em função de estar mais tempo com o seu filho ora peguei meu filho todos os dias da semana para fazer o para casa e ele lanchou lá em casa ora será que vamos começar agora a idealizar que quanto mais tempo eu fico com o filho menos eu pago de alimentos e eu começo a fazer uma troca de questões de afeto questões de cuidados com as questões da necessidade dos alimentos e não é isso que pretende a lei a guarda visa essencialmente a ampliação ou a manutenção da convivência pais e filhos como se nunca tivesse havido uma ruptura seja ela conjugal seja da união estável uma ruptura que seja entre seus pais o menor tem o direito a ampla convivência e é com essa ampla convivência que ele deverá ser criado a questão material a ajuda financeira que um pai ou mãe presta a esse filho menor que não viva integralmente na sua convivência é uma ajuda que decorre primeiro até os 18 anos do poder familiar o poder familiar implica nessa obrigatória contribuição depois dos 18 anos até os 24 por uma questão da solidariedade do parentesco a manutenção desses alimentos deverá continuar deverá haver essa manutenção e fora dessas condições mesmo se for maior e for incapaz por deficiências mentais por exemplo esse filho deverá contar com a ajuda de ambos os pais para toda a eternidade assim nós temos que a guarda compartilhada não pode ser usada como arremedo de contrariedade dos alimentos ou de diminuição dos alimentos muito bem caminhamos ainda para a guarda compartilhada regulamentada após o nosso código civil de 2002 que entrou em vigor em 2003 como dito nós temos ainda a lei 13.058 que vai fazer e é uma lei recente é uma lei de dezembro de 2014 que vai fazer inúmeras alterações no código civil promovendo a inserção de vários parágrafos do nosso artigo 1583 e também lançando argumentos para outras modalidades de exercício dessa guarda como eu disse antes dos avós que vão ter a possibilidade de visitas hoje já definidas pela lei 3058 nessa nova modalidade nós temos inclusive a previsão de que instituições que antes poderiam estar de alguma forma contribuindo com um pai ou com uma mãe que não pretende facilitar a convivência familiar do filho com outro genitor e aí nós vimos na questão da alienação parental é uma outra aula aqui exposta do saber jurídico nós vimos que essas questões estão repreendidas pela legislação moderna inclusive com a inclusão hoje no artigo 1583 da possibilidade inclusive de multas para estipular multas diárias para instituições públicas ou privadas que se neguem a fornecer informações para o outro genitor e essas informações podem ser de origem médica origem escolar origem social a participação do filho nas suas demandas sociais educacionais e clínicas deverão ser objeto de acompanhamento constante de ambos os genitores para isso o artigo 1583 e 1584 estão hoje contemplados com mais elementos com vários argumentos trazidos pela inovação da lei 13.058 de 14 para que nós possamos ter uma vigilância completa em todas as áreas não só no seio da família mas também na sociedade que cerca essa família já que a família é a base da sociedade então elementos que poderiam ser caracterizadores da chamada alienação parental pessoas que poderiam ser co-alienadores aqueles que ajudam o alienador a manter ou a criar um distanciamento entre a vida do filho menor e o pai ou a mãe essas pessoas também hoje estão sendo coibidas dessa prática e alertadas para que não funcionem como co-alienadoras assim nós vamos ter que a guarda compartilhada ela enseja efetivamente um cuidado que não é só da família porque o artigo 5º da Constituição Federal no seu caput trata que é dever de toda a sociedade cuidar dos nossos menores dos nossos infantes dos nossos adolescentes efetivamente se a menor parcela da sociedade que a família não faz esse tratamento e muitas das vezes abandona a própria sorte os menores a sociedade deve abraçar essa causa e o Ministério Público na maioria das vezes funcionando como representante processual toma essas crianças postas em situação de risco no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente a lei 8.069 de 90 e faz ações promove ações judiciais no sentido de que elas sejam colocadas em segurança num primeiro momento em chamadas famílias substitutas previstas na lei 8.069 de 90 Estatuto da Criança e do Adolescente hoje alterado pela lei 12.010 de 2009 e depois num primeiro momento ampliado pelo conceito de família maior a família hoje não é só o pai não é só a mãe não é só a avó não são só os tios também são os primos e até as pessoas ligadas por afinidade havendo uma preferência entre essas pessoas inclusive para o rito da adoção que seria a destinação de menores a serem colocados em famílias que cumprirão o papel primordial de auxílio e condução desse menor dessa criança do adolescente até a fase adulta no último caso nós teríamos a figura da adoção internacional depois mesmo de toda a família esgotada ainda teríamos a preferência pela adoção nacional e depois de tudo uma adoção internacional que seria o último momento de se pensar numa proteção menorista aos nossos crianças aos nossos adolescentes isso depois de pensar que os próprios pais que deveriam cuidar não cuidaram ou por motivo ou por outro ou não existem ou faleceram estão em lugar incerto no nosso sabido e a família como um todo não tenha contemplado a possibilidade a guarda então e principalmente a guarda compartilhada em resumo nós vamos fazer a análise dessa guarda com todo o arcabouço que nós temos legal para que nós tenhamos um tratamento diferenciado daquilo que antes era considerado simplesmente ter o filho consigo e hoje significa a corresponsabilização de ambos os genitores na condução da vida desses menores vamos ouvir outra pergunta eu quero saber com a atual redação do código civil podemos afirmar que a guarda compartilhada é o sistema padrão preferencial da guarda de filhos menores nós não poderíamos dizer que seria o modelo padrão em vista da não obrigatoriedade da sua fixação como nós dissemos antes efetivamente o senhor juiz se orientará pelos princípios da proteção integral da constituição da república e pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente que é decorrente daquele primeiro estar no estatuto da criança e do adolescente no código civil mas nós podemos dizer que ele é um sistema preferencial o artigo 1584 diz que na ausência de condição de fixação de um regime de acordo entre os pais na disputa pela guarda que o juiz preferencialmente fixará a guarda compartilhada isso até mesmo como forma de prevenir alienação parental e mesmo sabendo que a guarda assim como a maioria dos institutos do direito de família são passíveis de revisão a qualquer tempo nós temos que o mais correto ou pelo menos o mais acertado no primeiro momento é a fixação com esse amplo direito de visita aos dois ou seja uma guarda compartilhada que possibilite a convivência múltipla entretanto em casos em que haja uma recomendação pela fixação da guarda unilateral que poderá ser apurada junto ao estudo psicossocial feito pelos profissionais forenses nós podemos ter situações em que um ou outro genitor não revele condições momentaneamente para o exercício da guarda compartilhada e aí seria o caso de encaminhamentos o juiz pode determinar por exemplo que um deles que não tem essa capacidade de exercício da guarda possa passar por acompanhamento biopsicossocial ele pode ser conduzido a um tratamento terapêutico ser acompanhado por psicólogo demonstrar no processo esse tratamento através de relatórios médicos mesmo que não seja da equipe forense para o profissional da sua escolha e por sua conta pago já que nós temos aí uma grande demanda da família brasileira hoje que não consegue ser extirpada pelo judiciário mas nós podemos ter que essas pessoas sejam encaminhadas a determinados acompanhamentos e depois de um certo tempo a guarda ser revista eu diria que preferencialmente a guarda será fixada na modalidade compartilhada somente havendo um impedimento alguma exceção como foi o caso analisado aqui por nós de visitas que não possam ser feitas na forma tradicional em virtude da distância de moradia dos genitores existindo em estados distantes dentro do próprio país não seria ocasional não seria funcional temos a guarda compartilhada fixada então como dito analisando-se a guarda compartilhada tendo essa cadeia formada de proteção menor que visa convivência ampla na família nós temos a possibilidade de uma fixação ou a pedido das partes não havendo consenso por ordem do juiz com acompanhamento dos profissionais e na possibilidade de haver alteração nessa sistemática o artigo 1583 o seu parágrafo 4º trazido pela lei 13.058 de 14 ele traz que serão responsabilizados aqueles que intervirem nessa formação da guarda compartilhada se alguém começa a descumprir aquilo que foi colocado na decisão judicial se os próprios pais até por consenso resolvem modificar aquela sistemática e a fazer um tratamento dessa guarda de maneira diferente da que foi definida em processo judicial poderá haver alteração das prerrogativas de um ou de outro ou até de ambos o que isso significa? muitas vezes estipulada a guarda compartilhada começa a haver de uma parte ou da outra relaxamento com relação aos seus deveres ou mesmo com a exigência dos deveres do outro e o filho começa novamente ao sistema de ficar privado da convivência com o outro genitor ou mesmo com os familiares deste o pai que alega que está em viagens a trabalho hoje não pode amanhã não pode de novo ou vai ficar um mês fora e o filho deixa de ter a companhia do pai e de todos os seus familiares por outro lado essa mãe guardiã no caso dado estaria inclusive comprometida com o compromisso de ir até os familiares paternos manter essa convivência mesmo que durante a ausência temporária do pai de forma que a criança não sinta desprestigiada e perdida ou perdida no elo que tem com a família dos parentes paternos assim essas possibilidades de redução de prerrogativas podem passar por todas aquelas decisões judiciais que seria inversão de guarda modificação do sistema diminuição do sistema de visitas ou aumento de visitas em função do outro genitor tudo de forma a se preservar o mais fielmente possível aquilo que foi estipulado numa decisão que teve por pressuposto um estudo minucioso ou um estudo psicossocial as condições de melhor interesse da criança e do adolescente os advogados mais uma vez ficam alerta devem trabalhar nos casos de guarda e principalmente entendendo a guarda compartilhada com as advertências de quem já viu modelos anteriores que não funcionaram a guarda alternada não deve ser pedida em nenhum caso aquela forma em que o filho fica se jogando de uma casa para outra não existe o que nós precisamos é definir se há possibilidade do exercício por ambos os pais ainda que num sistema diferenciado construamos esse modelo novo apresentando ao juiz a possibilidade do compartilhamento e que o exercício será mais facilitado não se trata de deixar visitas livres o que também não é de bom tom já que não havendo uma regra determinada difícil será a cobrança ou a sua execução ao outro ficaria realmente a sua mercê cumprir ou não o dia que puder essa visita mas estimulando-se a guarda compartilhada e facultando-se visitas durante os períodos da semana atividades escolares ou esportivas sociais e os finais de semanas alternados que possibilitam que o filho tenha esse convívio de fim de semana com o outro genitor e ainda os períodos de férias que sejam dentro do período de férias da criança não necessariamente dos seus genitores nós vamos estar contribuindo para efetivamente a pacificação social que é o objetivo da advocacia construir junto com todo o judiciário aquilo que nós esperamos que é a paz social portanto o nosso resumo é que a guarda compartilhada deve sim ser fixada preferencialmente na grande maioria das vezes deixando de ser fixada tão somente no caso da impossibilidade de um ou de outro genitor de assumir ou sim no caso de ambos um terceiro avô avó tio assumir essa guarda mas que a guarda compartilhada vise não só a prevenção da alienação parental mas principalmente a convivência familiar ampla desejada pela constituição da república pelo estatuto da criança e do adolescente pelo nosso código civil um abraço e até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br e aí www.tvjustiça.jus.br e aí www.tvjustiça.jus.br e aí